No espaço livre de hoje o assunto é o acordo proposto pelo governo do estado com as prefeituras para regularizar repasses devidos aos municípios. No programa de hoje nós vamos conversar com o prefeito Maurício Lemes de Carvalho que preside a AMARP aqui na região e também com Silvio Antônio Félix que preside a AMESP que já congrega municípios aqui da região também de Pouso Alegre. Silvio, no sábado venceria aí o primeiro prazo dado às prefeituras para adesão a esse acordo que foi intermediado pela Associação Mineira de Municípios para o pagamento dos valores relacionados ao ICMS, IPVA e Fundeb. Eu pergunto como que está a situação dos municípios da região da AMESP, também no caso Bueno Brandão que você é o prefeito de Bueno Brandão, em relação a esses repasses. Boa tarde. Cláudio, uma boa tarde a você, boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Difusora. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder, através do microfone forte da Difusora, esclarecer a população não só de Bueno Brandão, mas como também dos municípios da qual fazem parte a AMESP, os municípios que fazem parte da AMESP. Cláudio, esse acordo houve uma adesão de praticamente 83% dos municípios mineiros até a última sexta-feira e cerca de 108, 110 municípios até ontem não tinham, ou até a sexta-feira quando venceu o prazo, não tinham feito a adesão. Dos municípios da AMESP, todos os 21 municípios aderiram a este acordo judicial do governo de Minas Gerais com os municípios da Associação Mineira de Municípios, AMM. O que nós soubemos agora há pouco, através de noticiário, é que o prazo foi prorrogado ontem, no momento em que houve a assinatura simbólica de cerca de seis municípios ao acordo judicial. Houve então uma prorrogação de mais 30 dias para aqueles cerca de 108, 110 municípios que não fizeram adesão a esse acordo judicial, que se não resolve na totalidade os problemas dos 853 municípios mineiros, pelo menos ameniza, já que dos 13 bilhões que o Estado deve para os municípios mineiros, 7 bilhões serão pagos ao longo desse acordo que começa em janeiro de 2020 e vai terminar lá em setembro de 2022. São praticamente três anos, são 33 parcelas que o governo vai depositar nas contas das prefeituras, o que deixou de depositar no final de 2017, 2018 o ano inteiro e em janeiro de 2019 também. Silvio, em relação ao montante da dívida do Estado com os municípios da AMESP, é um valor, assim, bastante representativo? Bastante representativo, Cláudio, porque nós temos 21 municípios, né, com populações que variam aí do 0,6 até 1,2, de acordo com o tamanho da população de cada município. No caso de Bueno Brandão, que é 0,8, o Estado deve, só para Bueno Brandão, 3 milhões e 600 mil reais, ou seja, se nós formos avaliar que tem municípios na AMESP que são maiores que Bueno Brandão, cuja dívida do Estado também é maior relativa à proporção de cada população, então a dívida só com os 21 municípios do consórcio AMESP é uma dívida enorme. Com relação a Bueno Brandão, por exemplo, do cerca de 3 milhões e meio que o governo de Minas deve ao município, cerca de 1 milhão serão pagos ao longo do ano que vem, de acordo com esse acordo judicial assinado e que o município de Bueno Brandão fez adesão. Os outros, 1 milhão, o outro valor de 1 milhão será pago de 2021, de janeiro de 2021 até 2022. Aí dá mais ou menos 2 milhões que Bueno Brandão vai receber ao longo desses 33 meses. E tem cerca de 1 milhão e 600 que faz parte de um outro montante da saúde, da assistência social, que não entrou nesse acordo judicial. Porque nesse acordo judicial, Cláudio e amigos ouvintes entraram o quê? O IPVA, o ICMS e o Fundeb, que são obrigatórios de acordo com a Constituição. Aqueles repasses que não são considerados obrigatórios de acordo com a Constituição, o governo não fez acordo com os municípios. Só para a saúde de Bueno Brandão vão ficar pendentes ainda. 1 milhão, 98 mil, 471 reais e 69 centavos. Do piso da assistência social, cerca de 64 mil reais. Ou seja, esses dois valores não estão dentro do acordo feito que consta IPVA, ICMS e Fundeb, que dá cerca de 2 milhões de reais. Que dá aquele montante de 13 bilhões que o Estado deve para todos os municípios mineiros. Ou seja, vamos receber parte do valor atrasado, porque o que não é constitucional, só Deus sabe como os municípios vão receber e quando e se vão receber, viu Cláudio? Estamos conversando com o Silvio Félix, presidente da MESP, a respeito da situação dos municípios em relação a repasses do governo do Estado, que deverão ser regularizados. Silvio, a proposta do governo de parcelar a dívida vai trazer mais transtornos aos cofres dos municípios? Ou vocês já tinham conseguido tentar administrar com o pouco recurso que tinha? Cláudio, eu diria que o maior estrago já foi feito quando, lá em 2017, o governo anterior começou a confiscar o dinheiro dos municípios e no primeiro mês do atual governador também fez o mesmo confisco. Então, podemos dizer que o pior já está passando. Os municípios, dentro de cada um, dentro da sua dificuldade, procurou sanar as dívidas, alguns estão ainda com folhas de pagamento atrasadas, fornecedores atrasados, e isso vem complicando muito a vida dos municípios. Mas, pelo menos agora, nós temos uma luz no fim do túnel, que a partir de janeiro nós começaremos a receber esse atrasado, ainda que parceladamente, mas isso deve ajudar os municípios, principalmente nesse último ano do atual mandato, o que os prefeitos, o que os municípios não conseguiram fazer para as suas populações por falta de repasse, puramente falta de repasse do governo do estado, os administradores, os prefeitos, juntamente com suas equipes, poderão tentar fazer algo de diferente no último ano da atual gestão. Então, eu posso dizer para você que o pior já está passando. O que vem para a frente nos anima um pouco, porque você pega o caso de Bono Brandão, nos três primeiros meses do ano que vem, janeiro, fevereiro e março, nós devemos ter uma entrada de cerca de R$ 515 mil, referente à parte do atrasado. Para quem ficou nesses dois últimos anos, praticamente, tendo um confisco, esse dinheiro deixando de entrar, com a regularização do pagamento que foi feito a partir de fevereiro desse ano de 2019, e com o atrasado que vai começar a partir de janeiro do ano que vem, já vai dar uma possibilidade daqueles municípios que estão com folhas de pagamento em atraso, com fornecedores em atraso, a regularizar. E aqueles que estão respirando um pouquinho melhor, que tem um pouquinho de dinheiro em caixa, estão conseguindo quitar com os fornecedores, quitar a folha de pagamento, aí terão, vamos dizer assim, um recurso a mais, que é direito dos municípios, para poder fazer aqueles investimentos em obras, em serviços, para melhorar a qualidade de vida das populações dos 853 municípios mineiros. Então, isso nos anima um pouquinho mais, mesmo sabendo que a dificuldade é muito grande, para ter um último ano de mandato com algumas realizações que não conseguimos fazer nestes três primeiros anos. Silvio, você tem conhecimento, se na Amesp, algum município chegou a cogitar ou entrou com ação para cobrar esses repasses do Estado? Cláudio, na Amesp, houve discussões em algumas reuniões, mas eu acredito que nenhum tem entrado, eu não tenho essa informação, assim, para te falar com toda certeza, mas eu acredito que nenhum município da Amesp tem entrado com ação. Por quê? Porque o risco de receber através de precatórios é muito grande. Então, é melhor aderir ao acordo, que se não é tão bom, mas pelo menos a gente tenha certeza que vai receber, do que mover uma ação e receber através de precatórios, que não temos previsão de quando esse dinheiro, de fato, vai entrar nos cofres dos municípios. Então, eu entendo que da região aqui da Amesp, dos 21 municípios, eu acredito que nenhum tem entrado, ou se alguém entrou, vai acabar retirando no momento em que fez, ou já retirou, vai retirar no momento em que está fazendo a adesão a esse acordo judicial. Estamos conversando com o Silvio Férix, presidente da Amesp. Silvio, em relação à situação financeira do Estado, é de conhecimento de todos que essa situação se agravou ainda mais durante o governo do Fernando Pimentel. Por enquanto, não há condições definidas para o governo atual realizar também a regularização dos antigos repasses. Isso vai ser discutido com os municípios. Os prefeitos estão cientes de que o que o governo anterior ficou devendo ainda está indecisa essa questão do pagamento ou não? Cláudio, o que existe é conversas para que no futuro essa diferença que não entrou nesse acordo feito esse ano possa ser negociado futuramente. Nós sabemos também que a situação financeira do Estado é muito ruim, os cofres do Estado realmente estão comprometidos. Então, ao mesmo tempo que nós queremos receber essa diferença que ainda vai ficar pendente, que é cerca de 6 bilhões de reais, que vão fazer muita falta aos municípios, ao mesmo tempo que nós queremos receber esse recurso para investir nas nossas populações, investir na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, nós sabemos que é algo que não é tão fácil para o Estado diante da crise financeira que Minas Gerais atravessa, uma crise sem precedentes. Então, ao mesmo tempo que nós queremos receber, nós sabemos que não vai ser tão fácil assim. Então, é bom a gente não se iludir muito, não, porque é direito dos municípios, é verdade, mas pelo que nós temos acompanhado, tanto nas reuniões da MESP, conversando com o Juvan Lacerda, que é o presidente da Associação Mineira de Municípios AMM, nós temos esperança, mas não sabemos quando e como isso será pago aos municípios. Então, é bom contar, por enquanto, com o que está no acordo e sonhar e batalhar para que a gente possa receber essa outra diferença também, mas, repito, não será fácil por conta da situação financeira do Estado. E a partir do momento que não é constitucional, a negociação se torna um pouco mais difícil com o governo do Estado de Minas Gerais. Conversamos com o Silvio Félix, presidente da MESP, e eu deixo esses minutos finais para que você possa fazer as considerações que julgar pertinente a toda a população de Bueno Brandão e também aos prefeitos que participam da Associação da MESP. Cláudio, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez da Difusora de poder esclarecer, de poder bater esse papo com vocês, jornalistas, com os ouvintes, poder levar a informação do que realmente está acontecendo e pedir paciência à população para com os atuais prefeitos, as atuais administrações, porque Minas Gerais nunca viveu um momento tão crítico financeiramente e o Estado nunca na história confiscou o dinheiro que é dos municípios. Ou seja, o que os municípios mineiros passaram em 2017, 2018 e nesse início de 2019 nunca aconteceu na história de Minas Gerais, nunca aconteceu na história do Brasil. Então é algo inédito, o governo do Estado sempre ajudava os municípios e dessa vez o governo do Estado se ajudou através de recursos dos municípios. Então a situação é inédita, crítica, então tenham paciência com as atuais administrações, porque faltou dinheiro e quando falta dinheiro não é possível realizar o que se está planejado para melhorar a qualidade de vida da população. Então essa paciência que a gente pede, nós temos aí essa notícia do acordo, o ano que vem começa a entrar esse dinheiro e obras e serviços sem melhoria para a população vão aparecer. Transmitir um abraço também ao doutor Maurício, Lemos de Carvalho, o grande prefeito de Orufino, que preside também a Amarp. Um abraço, boa entrevista e sucesso na administração, como sucesso para todos os prefeitos e prefeitas da nossa região. Tenham força, porque a fase ruim, ela está demorando, mas vai passar e nós vamos poder atuar para melhorar a qualidade de vida das nossas populações. Um abraço a todos. Silvio, nós vamos continuar aqui no Espaço Livre agora, conversando com o prefeito Maurício Lemos de Carvalho, que preside a Amarp, que são os municípios aqui da região de Caldas, de Santa Rita de Caldas, e na qual também Orufino faz parte. Vamos continuar com esse assunto. Maurício Lemos de Carvalho preside a Amarp, que são outros municípios aqui também na nossa região, que são congregados. Prefeito, em relação à situação dos municípios da região da Amarp, especificamente também no caso de Orufino, como que o senhor avalia essa proposta de acordo feita pelo governo para fazer o pagamento e tentar regularizar os repasses de recursos que são constitucionais aos municípios? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. E boa tarde também ao Silvio Félix, esse grande amigo aqui de Buenobrandão. Eu falo aqui em nome de Orufino, que eu sou prefeito da cidade, e falo também em nome da Amarp, que é a Associação dos Municípios do Alto Rio Parto, da qual eu sou o presidente. Então nós temos primeiramente que agradecer a AMM, a Associação Mineira de Municípios. Ela trabalhou forte nesse caso, fazendo gestão e ajudando os municípios para que o governo, para tentar receber esse dinheiro, foi retido pelos governos Pimentel e Zema. Zema reteve o dinheiro no mês de janeiro de 2019, primeiro mês de mandato. Depois ele entendeu que estava errado, que era realmente inconstitucional. São direitos constitucionais, dinheiro que nós temos direito, é um dinheiro que nós vamos usar para pagar funcionários, para fazer andar a prefeitura. E eles nos retiveram. Então, o Zema reteve o dinheiro em janeiro, Ouro Fino foi mais de um milhão, cerca de um milhão. Mas o montante maior foi retido na época do governo Pimentel. Foram vários anos de retenção, dinheiro do ICMS. Para o pessoal entender bem, o ICMS é todo o dinheiro de imposto arrecadado pelo Estado. Então, dos 100% que o Estado arrecada de imposto, 25% é das prefeituras e 75% é do governo estadual. Então, que o governo estadual faça bom uso dos seus 75%. Mas os 25% da prefeitura têm que ser repassados, porque senão a prefeitura quebra, não tem como pagar funcionários. É o que está acontecendo em Minas Gerais. E o nosso montante aqui, Ouro Fino, por exemplo, vamos citar, chega a cerca de 11 milhões. Então, são 4 milhões da saúde, 2 milhões de IPVA, 4 milhões de ICMS, mais ou menos por aí. Então, nós estamos precisando desse dinheiro. Ouro Fino, graças a Deus, a gestão nossa é forte. Nós temos conseguido tocar a cidade sem maiores complicações, funcionários recebendo em dia, mas muitas prefeituras não conseguem sequer pagar o funcionalismo. Eu quero agradecer a AMM exatamente pela gestão que ela fez junto aos tribunais, fazendo com que o governo Zema fizesse acordo mediante o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para ele começar a efetuar esses pagamentos desse dinheiro retido, desses atrasados. Então, ficou acertado, Cláudio, que o ano que vem, 2020, mês de janeiro, fevereiro e março, são três parcelas, os três primeiros meses, vão ser pagos o dinheiro que o Zema reteve em janeiro, dividido em três parcelas. É aí, de abril de 2020 em diante, vai começar a ser pago o dinheiro retido pelo Pimentel, que é a maior, são 90%, significa 90% do que foi nos tirados, sorrupiados das prefeituras. Esse dinheiro, referente ao governo Pimentel, vai ser pago em 30 parcelas, começando em abril de 2020. Então, veja você, que a maioria do dinheiro vai ser pago, na realidade, em 2021. Quem vai receber, vai ser o próximo prefeito. Nós vamos receber uma parte, vamos dizer assim, um terço. Os outros dois terços, quem vai receber, vai ser o próximo prefeito. Nós fomos sacrificados pela crise e fomos sacrificados por esse engodo que o governo Pimentel e o Zema também fez em janeiro. Então, realmente, eles reconheciam, o tribunal reconheceu que é fundamental que as prefeituras recebam esse montante, porque a maioria das prefeituras estão quebradas. Eu, como presidente da Marpe, já acertei com todos os municípios, todos os municípios da Marpe já fizeram o convênio com a MM, já assinaram o convênio, para receber, a prefeitura de Orfim também já assinou o convênio. nós estamos já na expectativa de receber esse dinheiro que ele estava nos devendo. Prefeito, o presidente da Amesp, Silvio Félix, nos informou que, num primeiro momento, chegou a ser discutido na Amesp a possibilidade dos municípios ingressarem na justiça contra o Estado para poder exigir o pagamento. Na região da Marpe, quantos municípios estão congregando na Marpe e houve essa discussão também na Marpe? Houve o entendimento de não se entrar na justiça? Não, na realidade, quem entrou na justiça foi a AMM, representando todos os municípios de Minas, e já ganhou a causa e já acertou o contrato de pagamento nesses termos que eu disse para você. Infelizmente, os prefeitos querem, no caso da Amesp, eu entendo o seguinte, os prefeitos querem receber já, eles não querem deixar para receber 2021 que vai receber, vai ser o outro, não é ele mais. Por isso que eles, mas nós da Marpe, demos por satisfeitos com esse acordo, porque o governo o Zema está quebrado, o Estado de Minas está quebrado, então o Zema também não tem como fazer milagre, vai tirar dinheiro de onde para nos pagar? Ele não tem dinheiro, ninguém tem, o prefeitura não tem, você vai tirar dinheiro de pedra, leite de pedra? Então, não tem como, então nós da Marpe entendemos que o acordo da AMM com o tribunal e com o governo foi bom, nós entendemos, tudo bem que nós, prefeitos atuais, vamos receber só um terço, mas interessa é que o dinheiro vai voltar para o município, eu não vou poder usar, mas o próximo prefeito que faça bom uso, esse dinheiro vai entrar para o próximo prefeito, então os prefeitos da MESP devem ter entendido como a maior parte do pagamento vai ser em 2021, quem vai receber é o outro prefeito, eles não estão querendo, nós da Marpe demos por satisfeitos, por entendermos que o governo Zema não tem de onde tirar também, para quebrar também, então está bom, vamos receber um pouco e o próximo prefeito vai receber o resto, nós demos por satisfeito, todos assinaram o convênio acertado com a AMM e o tribunal, então a gente já acertou e está todo mundo contente, ninguém vai entrar mais na justiça, nós acatamos o acordo feito na justiça do tribunal de Minas. Prefeito, para finalizar a sua participação aqui no espaço livre de hoje, o senhor pode fazer as considerações que julgar pertinente aos prefeitos, os colegas também da Marpe e a população de uma forma geral. Eu acho que todos os prefeitos têm que pedir desculpas à população por não ter feito mais, porque pegaram uma situação de crise extrema, a maior crise da história do Brasil e a nossa, no nosso governo. No primeiro ano do governo Lula, primeiro mandato do Lula, no mandato do Fernando Henrique, dinheiro estava sobrando, jogava-se dinheiro pela janela, vinha verba de 5 milhões, 3 milhões, 2 milhões, hoje você vai em Brasil e você fica um mês lá, você arrumar 50 contos, 50 mil reais, você sofre, não tem dinheiro, está todo mundo quebrado, é a crise. Então o povo, às vezes, não compreende que o prefeito não está fazendo mais, porque realmente a crise é muito forte. Então a gente tem que agradecer a compreensão do povo, agradecer os prefeitos que estão sabendo tocar as cidades, mesmo sem dinheiro, com pouco dinheiro e agradecer especialmente os diretores da AMM, Associação Mineira de Municípios, que batalharam pelos municípios, brigaram e conseguiram esse acordo que começa a pagar em dois mil e vinte, vai pagar em dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois. Então eu agradeço a todos. No programa Espaço Livre de hoje, entrevistamos Silvio Antônio Félix, prefeito de Bueno Brandão e presidente da Amesp, e também o prefeito de Ouro Fino, Maurício Lemes de Carvalho, presidente da Amarp, sobre o acordo firmado entre o governo do estado, Associação Mineira de Municípios e as prefeituras.